Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas aqui no meu canal Aline Fitness Hair. Bom, no vídeo de hoje eu venho trazer pra vocês umas comprinhas que eu fiz aqui no Mercado Livre. Lógico, né? Vocês sabem que eu amo esse site. Bom, chegou esses dois aqui, ó. E eu vou abrir pra vocês. Bom, não tem segredo, né? Aqui eu creio que é uma capa de sofá que eu comprei pra ser receioada da minha. E a gente, como a gente não tem como comprar um sofá novo, a gente troca a capa, né? Não é não? Como é que é isso, não é verdade? É verdade! Ó, e é, ó. Comprei essa capa, cor Adelan. Paguei super caratinho nela, vou deixar aí na tela o valor que eu paguei, tá bom? E quem quiser o link do vendedor é só comentar aí o que é o link, tá? Da capa do sofá que eu coloco aí pra vocês. Olha aí como é que ela é. Depois eu vou pôr ela no sofá e filmo pra vocês verem, tá? Ela é assim. Tá vendo? Tecido excelente. Ó. Veio bem costuradinha, que é o que importa, né? E eu comprei essa cor aqui, que ela é Adelan. Ela é da cor, é parecido com as minhas cadeiras. Por isso que eu queria esse aqui. Dá pra chegar ainda capa de almofadas. Eu comprei um kit de quatro. E também mais, esse daqui é uma coxa, né? Acho que se não me engano é duas coxas. Dupla face. E também dá pra chegar mais coxas. Aí eu vou mostrar pra vocês depois, tá bom? Então, pelo conto, chegou só esses dois. Vou mostrar a capa no sofá. E também vou mostrar, claro, a coxa aqui na cama, né? São vendedores diferentes, tá bom? Então, se vocês se interessarem, podem... Oi, eu já amei. Se vocês acharem bonitas, comenta aí. Se vocês quiserem o link que eu dou, tá? Bora lá. Comprei cortina. Tá tudo pra chegar. Assim que chegar, claro, eu vou fazer vocês. Ó. Esse aqui... Ai, gente, que lindo. Ó. Vem duas coxas. E lá você escolhe ou geométrico ou floral. Aí eu escolhi floral. Aí veio assim. Olha essa aqui. Olha que linda. Eu vou pôr claro essa daqui na cama. E vou mostrar pra vocês como que vai ficar. Deixa eu abrir. Ó, vem bem embaladinho. Vocês viram? Ai, imagina. Vem a cama assim, ó. Tava precisando de um jogo de cama. A gente enjoa das que a gente tem, né? Ai, eu já estou apaixonada nessa aqui. Eu adoro essas coisas de flor. Olha aí. Que bonita. E foi barata também. Ai, vem essa aqui assim. Lindo, né? Amei. Eu vou borrar essa aqui, ó. A ver a primeira. Vamos ver essa daqui como é que é. Ó, essa bem nova. A gente não tem como escolher a estampa. Então, você só escolhe se quer geométrica ou floral. Ó, eles mandaram essa aqui, né? Nessa estampa assim, ó. Que eu achei lindíssima. E mandaram assim, no azulzinho. Que também é bonitinha. Ó. Né? Só essa franinha aqui que eu achei mais pequenininha. Deixa eu ver. Ah, não. É tudo igual. É, um pouquinho. Dei um pouquinho legal assim. Mas não tem problema. Olha aí. Que bonita essa azul. Ó. Não é bonito? Imagina a cama toda arrumadinha. Então, eu vou forrar aqui a cama. E já volto pra mostrar pra vocês como é que ficou. Olha aí, meus amores, como é que ficou ela na cama. Não ficou muito bonita? E ela é bem compridinha, ó. Tá vendo? Gostei muito. Pelo preço. Está muito bonita. Eu vou estar deixando aqui na tela pra vocês o precinho dela. Olha essa estampa que delicada, ó. Toda cheia de rosinhas. Bem mimo. Bem romântica. Muito bonita, né? Curti muito. Lembrando que a gente não escolhe estampa, tá? Bem sortidas. A única coisa que você pode escolher é se ela... Se você quer floral ou geométrica. E lógico, eu como muito romântica, escolhi a floral. E não me arrependo. Olha que lindo que fica o quarto. Olha, meus amores. Essa é a azul. Ela ficou lindíssima na cama, né? Olha isso. E ela cobre bastante a lateral aqui da cama. E essas almofadinhas aqui que eu achei... Elas é muito... Ela é menor do que a da outra que veio, né? Da floridinha clarinha. E ela... Vou mostrar o que que eu fiz pra poder caber os meus... Os meus travesseiros. Esses travesseiros aqui é só pra encostar. A gente não usa pra dormir, que ele é muito alto. E ela... Você tem que colocar pelo meio aqui. E eles são duros. Então, não... Impossível. Ela já é uma franha pequena. E o que eu fiz? Que brasileiro não vive sem gambiarra. Cortei ela aqui, ó. Porque por aqui ele entra e fica no tamanho a conta. E coloquei essa fitinha aqui, ó. Pronto. Resolvido o problema. Fiz isso nas duas. Eu ia perder a fronha. Porque por aqui não entra. E ela é um tamanho bem menor que as outras. Ó. Esse aqui também eu fiz a mesma coisa. Tá vendo? Essa daqui... Ainda é menor ainda. Tá vendo? A bejizinha veio certinha. Couve tudo bonitinho. Essa aqui... Gambiarra a gente aceita, né? Então, ficou assim. Aí, eu coloquei um lençol que tem essa... Essa fronha azul, ó. E ficou bonitinho. Olha aí. Ficou maravilhoso, na minha opinião. Ai, nada como um quarto arrumadinho, né? Olha, meus irmãos... Fica assim. Uma dica pra vocês conseguirem colocar essa capa é começar colocando os braços. Que aí vocês se acham aí Pra quem não consegue pôr facilmente Ó Aí ó, ficou assim, né? Casamofada antiga E eu comprei, essa cor é avelã Eu comprei pra combinar com essa cor aqui da mesa, né? Que é dessa cor Como eu não posso trocar o sofá agora Trocamos a capa, né? Muito mais em conta Tá? Vou tá deixando o valor aí que eu paguei na tela E quem quiser, só pedir o link do vendedor que eu passo Não tem problema nenhum, tá bom? Então, até as próximas comprinhas aí Que eu vou trazer tudinho aqui pra vocês Oi meus amores Chegou mais um pacotinho aqui do Mercado Livre E eu vou abrir pra vocês Hoje já é o dia seguinte, tá? Vai chegar as coisas ao longo aí da semana E eu vou gravando pra mostrar tudinho pra vocês Bom, eu comprei essa capa aqui, né? Que eu mostrei agora em pouco pra vocês E chegou também a capa da almofada Vou ver como é que abre aqui Vou descobrir, galera Oxe, quer ver? Que legal Ó, vem totalmente fechadinho, ó Legal, né? Aí sim vem embalado, hein? Eu quero ver se não tem nenhum lugar aqui Que eu não tô vendo Não tem não, vem todinho costurado Que maneiro Eu comprei essa cor, né? É bege pra poder combinar com a capa E olha só que bonito Que lindo, né? Muito chique Olha essas flores E tem várias cores, gente Vai combinar super Ó, antes era essa aqui Vou tá tirando aqui E vou colocar já pra vocês verem junto comigo O que vai ficar Ó como é que são as minhas almofadinhas E eu vou tá pondo essa floridinha aqui Elas vêm em zíper aqui, ó Aí você tá colocando Eu paguei muito baratinho nesse kit com quatro Se não me engano foi uns 40 reais No mercado livre, claro Olha aí que bonitinha Vai ficar show de bola no meu sofá Aqui a gente costuma usar só duas almofadas no sofá Mas ela vem esse kitzinho Pra você poder fazer um tom assim, né? Uma lisa com uma... Fica bem bonito também Mas aqui não adianta Já tentei deixar as quatro almofadinhas Eles tiram, põem na cadeira E acaba ficando só duas Aí eu cansei Fui vencida pelo cansaço Mas eu vou colocar ela só pra vocês terem ideia de como fica com outra cor, né? Compondo com outra cor Estou dando uma ajeitadinha na minha casa A gente enjoa das coisas, né? Sempre a mesma coisa, a mesma estampa Então estou dando uma almoradinha nas cortinas Na roupa de cana E inclui também a capa do sofá Olha aqui Que bonitinho Deixa eu pegar outra almofada ali Pra mim pôr essa cor aqui pra vocês verem Como é que é? Tá bem velhinha já essa aqui Ela é vermelhinha Porque eu queria que combinasse com o quadro que eu tenho aqui em cima Mas não adianta O povo não deixa Olha aí Olha aí Que lindinho Ó Então ela é pra ser usada assim, né? Ó Aqui é uma cor assim E era pra ter uma outra almofadinha aqui da mesma cor Muito bonitinha Super recomendo Veio super bem costuradinha, ó E é muito em conta Depois eu vou estar deixando o preço aí na tela E a cor que eu escolhi Tá bom? Tem muita coisa Você vai ficar muito na dúvida Várias estampas diferentes Tem geométrico Olha só como fica bonitinho Tá vendo? Dá até um clarão na sala Eu comprei dessas cores Porque eu queria muito que combinasse com a minha mesa Já falei pra vocês, né? Então vai estar na casa do Beige Do Avelã E fica muito bonito Dá um charminho Olha esse detalhe, ó Tá vendo? Ela é meio brilhosinha Ai, tô apaixonada Dá até prazer em ficar em casa Cuidar da casa Não é? Tem as coisinhas assim Arrumadinha Aquela almofada vermelha Eu comprei pra combinar com esse quadro aí, ó Mas a minha turminha Não deixa essa almofada aí Eles tiram E põem aqui Não sei o motivo Mas é assim que funciona Ficou legal Bom, quando chegar mais coisinhas Eu volto aqui pra mostrar ainda nesse vídeo Oi, meus amores Estou aqui, finalzinho de tarde Pra mostrar mais umas encomendinhas que chegou, né? E aí 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 Foi uma cortina que eu comprei no meu quarto Para combinar com a costa nova Também é uma cor clara, né? Porque no meu quarto eu coloquei piso Nele É... O piso é meio bege, assim, né? Então tem que ser cor clara E ele é um corta-luxos, né? Ó Ela é muito bonita, ó Ela vem assim por dentro, né? Esse lado aqui pra fora E ela é assim, ó Viu? Aí aqui Deixa eu conseguir mostrar pra vocês Tem esse plástico aqui Que não deixa passar a luz Ele corta E por fora tem essa rendinha Bem legal, né? E ele vem assim, ó Que é só colocar ali numa durinha Vai ficar bem bonito Olha aí Depois eu vou pôr pra vocês Verem como que é Depois eu ponho ela lá E vocês vão ver Como é que fica Ó Agora eu vou abrir esse aqui Esse aqui É... Vocês já até viram ela Num vídeo aí anterior De comprinhas que chegou Do Mercado Livre Esse aqui é minha cinta, né? Modeladora Eu comprei ela Ela veio tudo certinho E tal Só que o tamanho Não ficou bom em mim Porque eu tenho o costume já De eu uso cinta há dois anos Mas as minhas cintas São daquelas baratinhas Nunca paguei mais de 80 reais Numa cinta Então Elas são um tecido mais inferior Um tecido que estica Então eu usava a PP E super, né? Servia Comprei uma de boa qualidade agora E a PP fica muito pequena Então eu troquei, né? Então ela chegou Eu devolvi pra vendedora Dessa vez perdi o tamanho correto E agora vamos ver, né? Ó Ela mandou balinhas Ela foi super atenciosa Ela me atendeu direitinho Eu devolvi E com menos de uma semana, ó Já está aqui a sua Eu devolvi Ah, é O Noah foi no correio pra mim Tá bom Mas eu vou contar a história O Noah foi no correio pra mim Porque eu odeio esse tipo de burocracia Quase que eu perco o dinheiro Porque eu não gosto de Ai, pedir Código Ir no banco Ir no correio E ficar fazendo fila Sabe? Eu não gosto E o Noah fez isso pra mim, né? Aí não foi de graça não, hein? Né, Noah? E graças a Deus Eu tenho que levar no correio pra mim Então eu troquei E a vendedora é super atenciosa Eu nem abri reclamação no Mercado Livre Eu só abri pra poder Falar que eu pedi O número que eu queria Mas não servei Enfim Comprei de novo Pedi pra ela me avisar Quando chegasse o tamanho Né? Que eu pudesse usar Que ela me avisasse E assim ela fez E aí deu tudo certo Ó Essa daqui É a cinta Agora Agora vamos ver, né? A que eu pedi Era tamanho PP Que servia pro 34 Aí eu perguntei pra ela O tamanho da cinta A peça Seria muito menor Ela falou que seria só 4 centímetros de diferença Aí eu fiquei com medo De ficar pequena de novo, né? Então eu falei Vou pedir um AM Se dessa vez Ainda não der certo Pelo menos eu consigo vender aqui, né? Não vou mais encher o saco dela Que não é culpa dela Mas se der certo Eu espero que dê, né? Então vamos lá Ela vem assim, ó Três ganchinhos E eu vou, gente Colocar agora pra ver se dá certo Ai, gente Torce por mim Torce por mim pra dar certo dessa vez Espera, eu que entenda Eu quero morrer de novo Não, não vai Se não der certo Eu passo pra frente É porque a outra Eu falei Não adianta eu ficar E falar que vai passar pra frente Porque dificilmente Alguém vai ter uma cinturinha 34, né? Agora a M não A M eu consigo achar uma magrinha aí Mas eu espero que dê certo Ó, ela é toda reforçada Tá vendo? Por isso que não serviu Porque ela não estica Ela é uma borracha bem resistente Pra afinar mesmo a cintura Vou colocar aqui e já volto Vamos esperar Ai, já vi que vai dar certo Ai, que friozinho na barriga Outra gente que eu comprei Que era a PP Que eu já tava acostumada a usar Ela ficou aqui, ó Ela nem eu puxando Nem eu ficando sem comer Ela não fechava Ai, eu ia pedir a P Mas fiquei com medo de ficar apertada Demais ainda Então, ó Vou até cortar isso aqui Que eu sei que vai dar certo Posso cortar Vamos lá O pior é eu pôr aqui esse cabelo Daria até pra ser a P No caso Poderia apertar mais Mas eu não tenho problema Olha aí, gente Tá vendo? A Amy fechou Agora colocando Como ela tem três fechinhos Daria até pra ser a P Só que eu fiquei com medo Achei melhor não arriscar Ó E ela ficou assim Então quando vocês Foram comprar a de vocês Tira as medidas Tá bom? Pra pedir no tamanho certinho Pra elas poderem, né? Ficar bem justinho Que quanto mais apertadinha Melhor É isso, meus amores Essas então Foi as comprinhas Da Lili Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo No finalzinho Vocês vão ver aí A cortina colocada E a coxa, tá bom? Olha só Como ficou essa coxa Na cama, ó Ela é toda lisa Tem esses babadinhos Que vai até embaixo Aí cobre o colchão, né? É a cama box E tem esses Essas fronhas, ó Com esse detalhinho Aqui em volta E um bordadinho Assim, um desenho Bem sutil, tá vendo? Ela é bem clarinha E a cortina Também é bem bonitinha, ó Só que eu Eu comprei Achando que vinha As duas partes Ela só vem uma Tá vendo, ó? Então, pra ficar mais bonito Eu vou comprar outro Pra poder ficar uma De cada lado Mas dá pra usar assim Também quem quiser, tá? Ela vem essa Rendinha aqui, ó Tá vendo? Esse paninho Bem fininho Bem delicadinho E atrás Vem esse daqui Que ele é um plástico Ele é blackout, ó Então, ele não deixa A claridade entrar no quarto Se você não quiser Né? E não fica tão grosseiro Porque ela tem essa Essa Esse tecidinho Mais fininho, né? E em cima também É bem bonitinha Desculpa aí Que o meu celular Hoje tá dando trabalho Pra focar E ó A janela tá aberta E olha como ela Ó Inibe de entrar a luz Tá vendo? Que bom, né? Se quiser dar uma Dormidinha de tarde Suave Então é isso Meus amores Espero que vocês tenham Gostado aí Da diquinha Quem quiser o link Mesmo com esse Probleminha Na fronha De menor Dessas Desse kit aqui Que veio dois Por oitenta e poucos reais Vocês É só pedir Tá bom? Porque não foi nada demais Não Olha como ficou bonito E é lindo, né? E o preço Então nem se fala Olha esse desenho Meus amores Eu já tinha finalizado Esse vídeo Mas aí chegou Mais uma comprinha, né? Aí Já que eu não editei ainda Bora mostrar pra vocês Já também Ó Esse aqui é um aparelho De fazer Perna Né? Que eu comprei Então assim Eu não tô cuidando Só da casinha, né? Do corpinho também Então vou abrir aqui Pra vocês ver Como que ele funciona Como eu tô treinando Em casa E não tô fazendo Não tô indo Pra academia Eu tô sentindo Muita falta De alguma coisa Bem potente Pra fazer perna, né? Sabe como é mulher, né? Que que a mulher gosta De malhar, né? É Coxa E glúteos, né? Então eu tava sentindo Muita necessidade E aí Eu pesquisei Um aparelho Que desse pra fazer Que fosse eficiente E que fosse Compacto, né? Porque aqui em casa Não tem espaço Pra estar guardando As coisas Se eu tivesse Eu já teria um monte De coisa de academia Ó Ele veio bem Embalado Esse aparelho aqui Você encontra De vários preços Eu fiquei pesquisando Bastante Até achar O que fosse acessível, né? Porque esse mesmo Aparelho aqui Ele se chama Ele é Agachamento CIS Tá? Quando vocês Foram procurar Ele E ele tem De 600 reais 800 Mil E vai E assim vai Sabe quanto Eu paguei Diz aqui? 440 E eu achei Já um vendedor Super top Que já é Com frete Você vai achar Dele também Por 560 590 Mas tem lugar Que já tá Cobrando 500 Fora o frete E o frete é caro Já cheguei Já cheguei Do frete Que tava Me cobrando 500 reais Frete Né? Então foi bem Conta mesmo Deixa eu abrir aqui Já volto pra vocês Com ele todo aberto Tá? Porque tá Tite aqui Vem bem Embalado mesmo Gente O negócio Vem Muito bem Embalado Olha Quase 4 minutos Só pra tirar Embalagem Ele é assim Aí tem esse aqui Que é onde você Aperta o pé E a perna Né? Você coloca o pé Aqui E esse aqui Também Ele regula Mais pra cima Mais pra baixo E vamos testar Isso aqui Vai fazer Muita diferença Ó Aí prende bem Dá pra ir mais Prende aqui Você tem que se sentir Bem seguro Esse negócio Também fica mais alto Se quiser Eu Quanto mais pra trás Eu for Quanto mais inclinada Eu for Pega mais E eu também Não preciso levantar muito Se eu fizer só isso aqui Ó Já pega E levantar muito Essa parte da coxa E levantar por completo E quanto mais você fizer Até a falha Melhor Ou você pode fazer assim De não levantar De não levantar tudo Queima muito mais Essa parte aqui Você pode também Ter uma ajuda De um peso Segura uma barra Fazer com mais peso E fazendo até a falha E quanto mais você abaixar Também é melhor Mal fiz Já sinto que queima a coxa Então Pra vocês Que não tem Não tão indo pra academia E tão resolvendo assim Que nem eu Malhar em casa Super indico Agachamento cis Quem gostou Pode me pedir o link Aí do vendedor No comentário Que será um prazer Passar pra você Tá bom Chegou rapidinho Ele me atendeu super Foi super atencioso Tá Não estou ganhando Nada pra isso Mas Como eu falo pra vocês Coisa boa Eu gosto de dividir Agora sim Eu vou acabar esse vídeo Que ficou muito longo Porque Esse mês Olha Eu enfiei o pé na jaca De tanta conta Um beijo pra vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Bye Tchau